Mas por amor à banda, amor ao Dragão da Bahia, a gente vai superar os nossos campos, graças a Deus, e novamente não pode parar, estamos firme e forte, agradeço a banda show, está sempre presente com a gente. Música Padres, aplausos do público, banda marcial, senhor, Dragões da Bahia. Música Maravilha, até você aqui, morroso, na segunda corta de luteza de Campos de Copás. Música 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 Galera, vai encerrar aqui para o chave de ouro, só piscina. Música 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 E aí, Ratinho, momento de superação? Mas é muito gratificante ter superado essa fase da doença, mas graças a Deus, é a música que me move, que me dá força, e graças a Deus, eu coloquei essa oportunidade de estar aqui, nesse concurso aqui maravilhoso, apesar da dificuldade e tudo. Agradecer a todo mundo, meio de bandas, que torceram por mim, que oraram, a luta continua ainda, mas por amor à banda, amor ao Dragão da Bahia, a gente vai superar os nossos campos, graças a Deus. E aí, o movimento não pode parar, tamo firme e forte, agradeço a banda show por estar sempre presente com a gente, e tamo firme junto aí. Obrigado a todos e um abraço, boa música, que viva a música. Música 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 Música